Um assunto que vai continuar sendo abordado por nós aqui é sobre a qualidade dos serviços prestados à população, sobretudo naquelas áreas que houve privatização. Lembremos que tanto aqui no Rio Grande do Sul como em todas as outras partes do mundo, antes de privatizar, tem uma degradação, uma depreciação da imagem daquela empresa pública que presta serviço ao conjunto da população. Junto da imagem da empresa, geralmente há um tratamento rebaixado no que diz respeito ao servidor que atua naquele espaço. Então, é muito fácil para quem está no poder, que inclusive é um paradoxo, porque ele comanda a empresa estatal, mas ao mesmo tempo vira o propagandista negativo, dizendo que não tem jeito, essa empresa é inviável, ela só dá prejuízo mesmo que a ampla maioria seja lucrativa e o problema reside no pagamento dos trabalhadores do setor público. Essa propaganda, ela foi repetida à risca aqui no estado do Rio Grande do Sul, primeiro pelo Sartori e agora por último por Eduardo Leite. E por conta disso, conseguiu entregar de mão beijada empresas importantíssimas aqui do Rio Grande do Sul, como foi o caso da Corsã, da CE, da Sulgas e tantas outras empresas, fundações que eles acabaram. Pois agora vem o segundo momento, que é a tal da eficiência prometida. E a população está se decepcionando porque a prestação do serviço na área do saneamento, por exemplo, está mostrando que tem muitas falhas. Tratamento de água totalmente inadequado, falta d'água e o que é curioso, a tarifa aumenta. Ultimamente duas cidades trouxeram denúncias bem importantes aqui para nós, Esteio e São Borja. Então se tiver mais casos, por favor nos traga que a gente quer fazer notícia disso, publicização. Porque os órgãos oficiais do governo e mesmo a mídia tradicional, que é patrocinada pela empresa que ganha de mão beijada, a empresa pública, geralmente se cala sobre esses problemas. Na área de energia, então, nem se fala. Não precisa nem ter temporal e já tem falta de energia no meio urbano e mais ainda no meio rural, quando se trata da área de cobertura da RGE. A Equatorial é um escândalo atrás do outro. Até o governador Eduardo Leite, no auge da crise, agora ele já está de defensor, de advogado da empresa, no auge da crise, quando toda a população, inclusive, estava trancando ruas em protesto, ele disse que talvez tinha que romper a concessão. Agora já volta atrás, está fazendo a defesa dos seus amigos, que na prática saíram do governo e foram para a empresa privada. Assim é, se porventura, assim vai ser, se porventura, eles privatizarem o Banrisul. O discurso cai por terra. Nós precisamos continuar conscientizando as pessoas, cobrando dos órgãos de controle, a GERGS, Tribunal de Contas, Ministério Público, a Assembleia Legislativa e outras instâncias para que cumpram o seu papel de proteger o consumidor, a população. Essa, inclusive, tem que se mobilizar, tem que fazer com que eles sintam a pressão de que as coisas não podem simplesmente ser prometidas e depois descumprem e não dá nada. E nós vamos continuar lutando para que tenhamos comissões parlamentares de inquérito investigando a forma que geralmente é toda errada, descumpridora da lei, para fazer a entrega do patrimônio público, quem efetivamente está lucrando com isso e, óbvio, a baixa qualidade do serviço. E aí entra um outro ingrediente que é bem importante, as chamadas terceirizações. Essas empresas demitem os trabalhadores que eram concursados, selecionados, ninguém ali era amarajá, trabalhadores com uma renda justa, que tinham qualidade, eles mandaram embora e aí contratam a empresa a preço de banana, trabalhadores pouco qualificados para aquele serviço e resulta num péssimo trabalho para a população que é beneficiária do serviço. Inclusive, a CE Equatorial teve três mortes no ano passado de cidadãos que trabalharam através de uma terceirizada que até falsificou documentos para dizer que estava cumprindo com a legislação. Assim é a terceirização nos modos do que foi aprovado lá ainda pelo governo Temer, depois governo Bolsonaro, precarizou os direitos dos trabalhadores. Agora as pessoas estão todas nessas empresas, muitas delas picaretas, as terceirizadas que prestam serviço para a área pública e quem sofre é o trabalhador e a população consumidora. Vamos continuar lutando pelos direitos de quem paga conta e paga alto, tanto nesse caso serviço de saneamento, quanto de energia elétrica e outras importantes áreas. Contem sempre com o nosso mandato.